voltamos meus queridos e vamos meditar na palavra de Deus então o nosso tema dessa semana alegria força e disposição coisa boa né nós podemos desfrutar da alegria do senhor e talvez você diga para mim Mônica mas hoje eu não tô com essa alegria toda eu não tô com força e muito menos estou disposto mas é sobre isso que eu quero falar sobre entender a essência da alegria que vem do senhor e nós então podemos desfrutar da força e da disposição e são dínamos dínamos advindos da alegria vamos abrir nossa bíblia então lá no salmo de número 30 versículo 7 a 12 vamos ler juntinhos lá a palavra de Deus diz assim o salmo 30 versículo 7 até o 12 do senhor por teu favor senhor fizeste permanecer forte a minha montanha apenas voltaste o rosto fiquei logo conturbado por ti senhor clamei ao senhor implorei que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova louvar-te-á porventura o pó declarará ele a tua verdade ouve senhor e tem compaixão de mim se tu senhor o meu auxílio converteste o meu pranto em folguedos tiraste o meu pano de saco e me singiste de alegria para que o meu espírito te cante louvores e não se cale senhor Deus meu graças te darei para sempre e a nossa palavra do dia de hoje matéria-prima para a cura a matéria-prima para a cura sabe o que é meu querido aqui nós vemos no texto que o salmista na verdade ele está expressando a sua agonia no seu interior no momento em que ele sente que o pai o deixou sozinho e quantos momentos nós passamos na nossa vida que parece que o senhor nos abandonou e parece que tudo e todos saíram à nossa volta mas esses momentos eles são providenciais porque ele se torna matéria-prima nas mãos do senhor matéria-prima nas mãos do espírito santo para promover a cura na nossa vida que trará a alegria do senhor por isso que essa semana a gente vai ministrar sobre alegria força e disposição a força e a disposição elas advém da alegria meu querido para você ser um ser alegre e se existe algo que está em falta nos dias atuais é o que é alegria diante de todas as circunstâncias cotidianas das catástrofes mundiais a gente está vendo aí as pessoas estão insatisfeitas com o governo estão saindo às ruas estão gritando porque quando você não tem saúde quando você não tem muitas vezes dinheiro é tão tantas coisas você não consegue ter essa alegria mas aqui nós estamos falando de essência e essência da alegria ela está além daquilo que eu posso tocar daquilo que é palpável para mim mas daí talvez você me diga mas Mônica é possível ser alegre sem dinheiro é possível ser alegre estando doente meu querido a palavra do senhor ela nos diz que em todas as circunstâncias nós podemos absorver nós vimos a frase do dia de hoje quando nós entendemos a essência da alegria nós absorvemos o néctar da cura e mesmo nos momentos de dificuldade você acha que eu quantos momentos eu passei na minha vida em que eu não tinha condições sequer de comprar o pãozinho da manhã mas o senhor proveu essas condições e eu por se desfrutar da alegria do cuidado de Deus nós passamos por várias situações nesse dia quem sabe você está enfermo hoje e você diz assim que alegria eu vou encontrar estando dessa forma meu querido é isso que o senhor quer nos ensinar essa semana ele quer nos ensinar que a alegria ela é a despeito das circunstâncias adversas a despeito das dificuldades a despeito das limitações é isso que o salmista expressa no salmo 30 ele começa a trazer para nós uma analogia ele chegou diante de Deus ele disse você pode chegar diante do pai por isso que ele nos chama para sermos filhos ele disse assim você vai obter alguma alegria senhor no meu na minha tristeza eu vou ter uma alegria na cova a gente está acostumado a dizer o que e o cemitério ele é o lugar mais farto que existe de sonhos inacabados de projetos inacabados você não vai levar meu querido os teus sonhos para a cova porque o senhor está te chamando hoje para restituir a alegria da salvação eu não vou abrir aqui deixa eu ver se eu me lembrei desse texto agora no salmo 51 ele diz assim ó deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui para a gente dar uma olhadinha ele diz assim ó é no versículo 8 do salmo 51 ele diz assim ó faze-me ouvir júbile e alegria para que exultem os ossos que esmagaste e tem mais um versículo aqui ó achei no versículo 11 e 12 que diz assim ó não me repulses da tua presença nem me retires o teu tanto espírito restitui-me a alegria da salva da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário o senhor quer restituir a alegria na nossa vida alegria da salvação a convicção que nos dá força e que nos dá disposição para ir além e isso se torna néctar de cura porque o senhor começa a nos curar de dentro para fora a gente teve semana passada com a pastora fernanda muracava aqui falando sobre restauração interior sobre restauração da alma sobre restauração dos sentimentos e automaticamente teu espírito restaurado e aquilo que está limpo e restaurado por dentro vem para fora e você consegue desfrutar da alegria do senhor para sua vida então quando nós reconhecemos a fonte nós voltamos a essência absorvemos o néctar da cura do fluir da presença do senhor e do contentamento acerca da salvação em cristo jesus as situações adversas vão nos levar a reconhecer a alegria das coisas e dos momentos simples eu até escrevi isso aqui ó onde o singelo sorriso de uma criança nos faz valorizar o que nós somos e adquirimos em cristo portanto os momentos difíceis nos levam a lugares de reflexão e transformação matéria-prima para a metamorfose do caráter humano então meu querido nós vamos orar nesse momento e nós vamos orar para que nós possamos entender cada dia que o senhor nos desafia a irmos a lugares de cura aonde entenderemos a alegria do senhor é onde viveremos essa alegria no nosso coração na intimidade do nosso ser e você vai ter força você vai ter disposição para ir além disposição para restaurar o seu casamento força para continuar trabalhando em prol do reino de deus alegria para promover o reino de deus dentro da sua casa meu querido é isso que o senhor tem para você para sua família para sua casa vamos orar nessa manhã para que o projeto de deus se instaure de uma forma fenomenal na sua vida e haja uma metamorfose no seu interior e você então venha viver a alegria de deus dentro da sua casa vamos orar vamos lá então querido espírito santo nós te engrandecemos nesta manhã de terça-feira porque nós sabemos que a vida e a verdade do céu estão sendo expressas a nós todas as manhãs nos nos desafiando a ir além nos desafiando a entender o teu propósito nos desafiando a conhecer o teu coração a entender os desejos e sonhos que o senhor tem para cada um de nós espírito santo manifesta agora sobre a vida deste homem e dessa mulher a tua glória a tua majestade restitui a alegria da salvação determinamos força e disposição para ir além sobre cada homem e mulher que está conosco senhor nesta manhã nós profetizamos a alegria de deus e dela adivindo a força e a disposição para ir além em nome de eixo a ramaxia o senhor de toda a terra o nosso amado jesus nós proclamamos em nome dele amém e amém jesus meus queridos é dessa forma que você vai vencer é dessa forma que você vai ir além é dessa forma que você vai absorver então fica conosco até sexta-feira nós vamos ministrar em cima desse tema alegria força e disposição eu quero agradecer as minhas queridas amigas aí divina calçados e eu quero dizer uma coisa pra você na divina calçados você encontra uma marca de calçados lindíssima que a século 30 então procure lá coleção de outono inverno da século 30 na divina calçados na rua uruguai número 45 olha só que blusa linda que eu tô vestindo nessa manhã você encontra onde lá na mario wears pelo oito quatro oito dois meia cinco dezoito você entra em contato com a mari e ela te atende com hora marcada também quero agradecer minha linda amiga kátia monteiro botique que tem nos nos auxiliado aqui no devocional intimidade pessoas que entendem o propósito de deus e nos abençoam também aqui e vão abençoar você então meu querido ó beijo enorme no coração de vocês amanhã eu espero vocês aqui para nossa segunda ministração do tema alegria força e disposição vamos adorar ao senhor vamos nos bem dizer e proclamar a alegria da salvação sobre cada minuto na nossa vida fique com o senhor durante todo esse dia e nas situações de dificuldade dá um grande largo sorriso porque o senhor é contigo então meu querido beijo no seu coração até amanhã tchau